Olá, olá, eu sou Elisande Madeiras, escritora e contadora de histórias. Hoje eu vou apresentar para vocês minhas duas obras literárias, Quem Eu Sou e A Viagem de Aninha Joaninha. Quem Eu Sou conta a história de um ovinho que não sabia quem ele era de verdade, apesar de tudo, né, gente, na floresta não tem espelho. Ele estava lá todo protegido, lá no quentinho, e resolve sair. Come, come a folhinha esverdeada, dentre vários amiguinhos que ele faz. Ah, gente, a dona Cigarra faz bullying com o pobrezinho, dizendo que comendo desse jeito vai ficar gordo e enrugado. Esse livro aborda vários temas como identidade, aceitação das diferenças, mudanças de fase de vida. O mais legal, gente, é que no final tem atividades para recortar, para colorir e para brincar. Eu lancei em 2017 pela editora Litérice e o ilustrador foi o Elidio Castro. Ano passado eu lancei A Viagem de Aninha Joaninha, uma Joaninha cheia de ideias e cheia de sonhos. Ela tem o sonho de conhecer o mar, mas como fazia, essas asinhas são tão pequenininhas. Hum, gente, nessa aventura ela faz dois amigos, que é o Miguel e o Pedrinho. O mais legal desse livro, que além de abordar sonhos, generosidade e amizade... Ai, gente, foi ilustrado pela minha aluna, Giovana de Souza, que na época tinha 14 anos. Nessa aventura, a personagem, ela vai com vários meios de transporte radicais, igual as as crianças gostam, tá? Atividades para pintar no final. Eu espero que vocês gostem das minhas obras e convido vocês a fazerem uma visita no meu Instagram, arroba a escritora, no meu canal do YouTube, arroba a escritora, e também no meu Facebook, com o mesmo nome. Beijos literários! Tchau, tchau! Tchau, tchau!